É isso aí pessoal, vamos para as últimas notícias do Fortaleza Titular da seleção do Chile nos jogos contra o Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 O zagueiro Kucevic deverá acertar em definitivo com o Fortaleza Por contrato, o Fortaleza tem até dezembro como prazo para exercer a opção de compra junto ao Coritiba O vínculo de empréstimo do defensor de 28 anos estabelece que o Fortaleza pode adquirir os 50% dos direitos econômicos Que pertence ao coxa por 1,5 milhões de dólares, ou seja, em torno de 8,5 milhões de reais na cotação atual A outra metade é do Palmeiras, vale lembrar que até o último mês do ano Mesmo que o Coritiba receba outras ofertas, a prioridade é do Fortaleza Pelo acordo entre os clubes, o Leão não precisa notificar os paranaenses de que irá comprar Kucevic Basta concretizar a operação nos moldes já estabelecidos O que não impede nenhuma eventual repactuação dos termos Com o fim do Campeonato Brasileiro marcado para 8 de dezembro O Fortaleza deve se movimentar até lá E restam oito jogos para o Leão ainda no Campeonato Brasileiro O Fortaleza volta a campo no dia 26 contra o Palmeiras, fora de casa Depois enfrenta o Juventudes também, fora de casa Depois entra em campo em casa contra o Vasco da Gama E fora de casa contra o Fluminense Depois enfrenta em casa o Flamengo, joga fora de casa contra o Vitória Fora de casa contra o Atlético Goianiense E em casa contra o Internacional fechando o Campeonato Brasileiro Então é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal E até a próxima!